Fala, Farinácios! Bem-vindos a mais um Farias no Mesmo Saco. Eu sou o Luciano de Faria. A Warner e a Discovery querem se juntar, mas será que a Globo, a Netflix e a Disney vão deixar? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. E aí, Luciano? E aí, Farinácios? Tempos engraçados, cara. Muita coisa acontecendo e a Warner e a Discovery eles anunciaram uma função em maio desse ano de 43 bilhões de dólares. Então, o que está acontecendo? O HBO está saindo lá daquele desmembrando do grupo AT&T e está passando agora para esse grupo junto com a Discovery. Então, muita coisa vai mudar. O logo deles vai mudar, que é esse logo horrível aí que está na tela que vocês estão vendo, o Warner Bros. Discovery. E tem muita coisa que talvez vai mudar. A gente não sabe se o logo vai mudar, por exemplo, no HBO. ou se vai afetar o streaming. Então, agora está na mão do KD. O que é o KD? O KD é um órgão que tem no Brasil que ele toma todas essas decisões de junção de coisas que são monopólios. O que são monopólios? Monopólios são empresas que são muito grandes e que elas têm um tamanho tão gigantesco que ela acaba não dando espaço para a concorrência. Então, ela domina o mercado. Então, o KD agora vai estar consultando no Brasil com o Disney, a Globo e a Netflix para ver se essa, vamos falar, essa junção aí é uma coisa que pode acontecer no Brasil ou não. O que é engraçado, né? Você está indo para os seus concorrentes que vão saber que você vai virar um gigante e perguntando, ó, os caras estão querendo se juntar lá. Isso daí está legal? Vocês estão de ok? Então, tem muita coisa acontecendo. Isso daí vai impactar o mundo de streaming. A Disney e a Fox, elas passaram por isso no Brasil quando elas se juntaram e elas viraram um dos maiores streamings hoje de esportes. Então, meio que elas estão virando esse monopólio de esportes no Brasil. Então, agora está vindo aí, né? Essa junção da Warner com a Discovery. Lu, o que você acha dessa coisa louca aí? Galera, deixa nos comentários também o que vocês acham e a gente vai estar sempre falando do que está acontecendo no mundo de streamings. Então, ó, não perde de se inscrever aí para vocês acompanharem a gente que a gente vai manter vocês atualizadíssimos. Lu, o que você acha dessa loucura aí, Lu? É, eu acho que benefício para a gente se eles conseguirem se juntar. Fica engraçado saber que realmente o futuro deles dependem dos próprios concorrentes. A Disney conseguiu fazer algo que muita gente nem sabia que era possível fazer, que é fazer toda essa junção de outros serviços e comprar todas as operações, como eles fizeram. Então, vamos acompanhar o desenrolamento disso. Eu realmente não faço ideia do desfecho que isso pode dar, mas que com certeza mais um player no meio é ótimo, porque acaba forçando os outros a serem também mais agressivos, de repente, com preço e tudo mais. Então, é algo que a gente vai acompanhar. E, galera, o recado já está dado, o André falou. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. Deixa o seu like, que isso ajuda bastante a gente. E se inscreve, porque você vai acompanhar muito mais sobre essa novela e muitas outras. André, aquele abraço!